O parceiro jogador é que tem que focar, tem que ser focado, como todo mundo fala, estudar, tem que querer, porque chega uma hora, tu vai num clube, daí tu não é aceito, não passa num teste, aí tem que vai no outro, não tem que desistir, tem que até o final, vai buscar o teu sonho. Eu, Deus quiser, joguei em Novo Hamburgo, um time bom, um time grande, que todo mundo conhece, fui feliz aqui, e agora, se Deus quiser, vou continuar aí, mas é, como eu falei, ser jogador tem que gostar muito, e quando chega lá num patamar, num sonho, tu quer ser jogador num time grande, daí já chega ali, mas não pode relaxar, porque se relaxar, tu cai tudo de novo, então sempre tem que focar e dar o máximo que teu. Legenda por Sônia Ruberti